É isso aí gente, novo CD de Geraldo dos Teclados Com participação Gesso Max no teclado Vamos lá meu filho, solta a pancada aí Mais um fim de semana a gente está no meio de um mundo Estou na bagaceira, cem por cento vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana a gente está no meio de um mundo Estou na bagaceira, cem por cento vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, eu vou beber A vida é minha, eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, eu vou beber A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulherada Mas abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulherada É isso aí, meu amigo Quem sabe dança e quem não sabe só balança E com gesto magrinho balançar Mas um fim de semana a gente está no meio de um mundo Estou na bagaceira, cem por cento vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o letro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana a gente está no meio de um mundo Estou na bagaceira, cem por cento vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o letro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, eu vou beber A vida é minha, eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, eu vou beber A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulherada Mas abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulherada É isso aí, menino É! Só sucesso! Sei que tô parado nesse posto Mais de uma hora Minha conduta é suspeita Mas me escuta agora É como arquei com ela E aguenta mais um pouco Ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem Mas eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, pretista Esse sem conta deu gastar com alvo Tira da reserva, põe só 10 de um carro Doutro e noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, pretista Esse sem conta deu gastar com alvo Tira da reserva, põe só 10 de um carro Doutro e noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer É isso aí, meu padrão Quem sabe dança e quem não sabe Solta dança Sei que tô parado nesse posto Mais de uma hora Minha conduta é suspeita Mas me escuta agora É como arquei com ela E aguenta mais um pouco Ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem Mas eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, pretista Esse sem conta deu gastar com alvo Tira da reserva, põe só 10 de um carro Doutro e noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, pretista Esse sem conta deu gastar com alvo Tira da reserva, põe só 10 de um carro Doutro e noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Sala do apareceu, fico Bebinho Volta pra descer Quem sabe dança e quem não sabe Solta dança E com gesto o máximo Não tem quem não balance não Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E os teus beijos E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pulgação Aumentar o som Toco cd do seu dedo Toco cd do gesso pra ficar do jeito que eu quero Pra reconciliar, pra gente a paz igual Naquele mesmo bar Pode chegar, menino, pode chegar Aqui estou, no mesmo lugar do sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E os teus beijos E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro gração Aumentar o som Bota o seu dedo, Zezo Pra ficar do jeito que eu quero Eu vou mandar agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Eu vou pedir pro gração Aumentar o som Bota o seu dedo, Zezo Pra ficar do jeito que eu quero Eu vou mandar agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Naquele mesmo bar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um grupo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Amanheceu, amanheceu Pode ir embora Já tenho um grupo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho um grupo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha do santo Arrecatada do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou seu pai Eu não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um grupo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho um grupo te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Quem é que vai Piúbe É Carinhoca Meu irmão Opa Opa Tchau, tchau. Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe, trajo de maluqueiro De camisa larga, de chapéu atrás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mas me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mas me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe, trajo de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mas me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mas me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Ei, menina Namoro enquanto bato um monte de ciumento Terminou de novo, agora eu só lamento Te amou demais, você não acredita Tu faz isso comigo, seu amor da minha vida Namoro enquanto bato um monte de ciumento Terminou de novo, agora eu só lamento Te amou demais, você não acredita Tu faz isso comigo, seu amor da minha vida Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você, cada dia apaixonado E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não te esqueço Agora tô sofrendo, tô ouvindo o papo Pensando em você, cada dia apaixonado E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não te esqueço É, menina Namoro enquanto bato um monte de ciumento Terminou de novo, eu só lamento Te amou demais, você não acredita Tu faz isso comigo, seu amor da minha vida Namoro enquanto bato um monte de ciumento Terminou de novo, eu só lamento Te amou demais, você não acredita Tu faz isso comigo, seu amor da minha vida Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você, cada dia apaixonado E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não te esqueço Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em nós dois, cada dia apaixonado E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não te esqueço E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não te esqueço Todo dia que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz porque estou aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atada estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo Querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome Ainda estou aqui, volta logo pra mim Vou morar num bar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo Querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome Ainda estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo bicho que já olhou não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu estou aqui num bar Bebendo, chorando, se eu me matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atada estou Por que foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo Querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome Ainda estou aqui, volta logo pra mim Vou morar num bar Bebê pra curar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo Querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome Ainda estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Ainda estou aqui, volta logo pra mim Sei que você está uma acompanhada Esse caboclo só fala e não faz nada Te troca por amigo, te deixa emburrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Eles é mané e não entendem nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, mande roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, mande roça Sei que você está acompanhada Esse caboclo só fala e não faz nada Te troca por amigo, te deixa emburrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Eles é mané e não entendem nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, mande roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, mande roça Quem sabe dança e quem não sabe só balança Era o dos teclados e gesto, Mark Stock Pedilhando, menino Aí não tem quem não balança, não Volta pra descer Seu polícia eu separei recentemente De paixão estou doente De paixão estou doente Peço que o senhor me entenda Ouviso então reclamando com o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool O som do carro não tá louco Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má dor O coração em pedaço Comprida por favor O meu amor me deixou Volta pra descer meu padrão Quem sabe dança e quem não sabe só balança Seu polícia eu separei recentemente De paixão estou doente De paixão estou doente Peço que o senhor me entenda Ouviso então reclamando com o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool O som do carro não tá louco Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má dor O coração em pedaço Comprida por favor O meu amor me deixou Tá puro Jamais Tem bala Atira Tchau 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 Se inscreva no canal Tô virado, já tenho uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Tô falando o que eu nunca falei É a primeira, a última vez eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro eu sosseguei Mudei a rota e mostrando o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer balada eu sou baladeiro Vou ficar em casa mano o dia inteiro Dividi comigo seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Pode beber seu menino Tô virado, já tenho uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Tô falando o que eu nunca falei É a primeira, a última vez eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro eu sosseguei Mudei a rota e mostrando o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer balada eu sou baladeiro Vou ficar em casa mano o dia inteiro Vou ficar em casa mano o dia inteiro Dividi comigo seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer balada eu sou baladeiro Vou ficar em casa mano o dia inteiro Dividi comigo seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser, a partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher É menino, quem sabe dança e quem não sabe só balança Como é que você, a Índia tem coragem de falar comigo Além de eu não ter sentimento é sem juiz, fez o que fez a Índia pede pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu a vida que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você, você merece o título de pior mulher do mundo Agora se tá aí de camarote, eu bebendo gelar, tomando cirote, curtindo na balada Solta no virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se tá aí de camarote, eu bebendo gelar, tomando cirote, curtindo na balada Solta no virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira Para aprender que amor não é brincadeira Como é que você, a Índia tem coragem de falar comigo Além de eu não ter sentimento é sem juiz, fez o que fez a Índia pede pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu a vida que um dia eu sonhei Quer saber, quer saber, palmas pra você, você merece o título de pior mulher do mundo Agora se tá aí de camarote, eu bebendo gelar, tomando cirote, curtindo na balada Solta no virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se tá aí de camarote, eu bebendo gelar, tomando cirote, curtindo na balada Solta no virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira Para aprender que amor não é brincadeira É isso aí meu patrão, quem sabe dança e quem não sabe só balança Hum, é bom demais Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo, mas você não quer voltar Tô doente, tô sofrendo de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito um barro à deriva Não sei em quando e nem onde vou parar Te peço amor e você me dá desprezo Te peço um beijo, mas você não quer me enganar Se eu te ligo, você nunca me atende Quanto recado, você não quer retornar Meu coração tá fechucando na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Pisa de mansinho, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Mas pisa de mansinho, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu, meu coração não quer ninguém no seu lugar De jeito nenhum Ô pinicado da molesta Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo mas você não quer voltar Tô doente, tô sofrendo de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito um barro à deriva Não sei quando e nem onde vou parar Te peço amor e você me dá desprezo Te peço um beijo mas você não quer me dar Se eu te ligo você nunca me atende Manda um recado, você nunca retorna Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de emenda de tanto ou sem pisar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de emenda de tanto ou sem pisar Pisa de mansinho, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Mas pisa de mansinho, pisa, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Música 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 Já me falaram que você é enjoada Que bebe e fuma, não gosta de pagar Foi no meu bar que você abriu uma cota Ficou devendo, nunca mais passou pro lar Se é fiado, você quer dar branquinha Se é dinheiro, você quer cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Então me pague com um caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um caneco de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar é com um caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um caneco de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar é com um caneco de couro Já me falaram que você é enjoada Que bebe e fuma, não gosta de pagar Foi no meu bar que você abriu a cota Ficou devendo, nunca mais passou pro lar Se é fiado, você quer cervejinha Se é dinheiro, você quer dar branquinha E no meu bar eu não aceito desaforo Então me pague com um caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um caneco de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar é com um caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um caneco de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar é com um caneco de couro Ele não vai não Ê menino, quem sabe dança e quem não sabe só balança Vai não Você tem dinheiro? Ele não vai não Com gesto, segura ele Vai não, ele não vai não Olha ele aí gente Ô balançado da moléstia Ei paixão Meu orgulho caiu quando subiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina